Gente, isso aqui eu tô fazendo pra dar um conselho Pra vocês comprarem um desse e medirem sua pressão sempre Porque eu não medi a minha, aí eu fiquei com 25 de pressão Fiquei uma semana na UTI Ixi, pior que agora tá alta ainda Mas sabe por quê? É porque meu marido sai e me deixa aqui sozinha Aí ela sobe desse jeito aí, ó Eu tenho medo de ter outro AVC Mas por favor, vocês comprem um desse e mede todo dia Porque eu tô tomando 12 comprimido depois que eu sair do hospital E ainda aí, ó, sobe desse jeito E quando eu vou pro hospital Eles me dão mais remédio de pressão Por isso que é bom sempre controlar com essa daqui, ó Eu vou ver se eu vou lá tomar um chá pra dar uma abaixadinha E aí, ó